Boa tarde, boa tarde meus amigos aí do Arqueologia Popular. Hoje estou aqui num lugar muito importante para mim. Estou aqui numa localidade chamada localidade da Quitéria. É bem na Quinta, no município de Rio Grande. E eu estou num cordão de linhas pleistocênicas, de dunas pleistocênicas. E alguns grupos pré-históricos, pré-coloniais acamparam sobre essas dunas. E aqui nós temos um registro do perfil estatigráfico, bem nítido do bloco de testemunho. Onde tem muito osso, material arqueológico aflorando na duna. E é uma camada de terra preta que se enxerga no perfil estatigráfico, é bem nítido. E aqui no solo, aqui no solo a gente pode perceber fragmentos cerâmicos. E aqui a camada de terra preta. Essa camada de terra preta aqui, o Padre Schmitz datou uma época, deu 1890 anos antes do presente. E esse sítio aqui na Quinta, bem na curva da Quinta, tem vários fragmentos de cerâmica. Tem um caquinho maior de cerâmica. Ele é associado à tradição cultural, tradição ceramista Vieira. Vieira, fase Vieira II. E tem vários caquinhos de cerâmica no solo. E aqui está a camada. E essa camada, dependendo do vento, ela fica muito nítida. Tem dias que ela fica bem espessa, assim, essa camada, esse perfil estatigráfico sobre a duna pleistocênica. Ou seja, em alguma época aí eles acamparam sobre esse portão de dunas. E aí o vento acabou cobrindo de novo. E aí cobriu de novo. E aí fez com que o registro ficasse bem característico. Ali o material, ó, cerâmica, cerâmica e aqui o bloco testemunho. Outra coisa interessante é que tem otólitos, né? Tem ossos de peixe. E aqui na Quitéria tem muitos sítios assim. Lá dá pra ver a Vila da Quinta. E aqui toda a camada de areia por cima do sítio. Então deve ter mais ou menos um metro de sedimento de areia sobre o sítio arqueológico. E a cerâmica na superfície. Muito material cerâmico, tem pouco lítico. Muito pouco lítico, né? Tinha um pessoal reclamando aí que eu não mostrava o material arqueológico e tal. Mas tá aqui o material, ó. Não tô mostrando só a minha cara, né? Essa aqui é a cerâmica da tradição Vieira 3. Vieira 2, perdão. Da fase 2. Que é a fase que a gente conhece, que é a fase mais estabilizada. Depois tem a fase Torotama, que é a primeira fase, né? Onde a cerâmica é primitiva, ainda bem primitiva. E a última fase Bujuru, da tradição Vieira, que é a cerâmica já bem... Bem misturada com elementos europeus, enfim. Mas aqui tá o sítio. Eu tô vindo da casa de um amigo meu, da Ilha dos Marinheiros, lá. Aí eu parei pra fazer esse vídeo, porque eu vi que o processo erosivo tá um pouco mais acelerado. Então, justamente pra poder fazer esse registro aqui. Né? Então, aí veio me visitar aqui o cachorrinho, ó. Veio me visitar. Tudo bom? Tudo bem? Tô fazendo umas fotos aqui. Tô fazendo umas fotos. Tô fazendo umas fotos. A paisagem. Aí eu encontrei um amigo aqui que veio me visitar, ó. Viu só? Aqui tem muito desses cachorrinhos. Que vivem aqui na região. Os moradores são muito acolhedores também, ó. Típico da região das ilhas. Era isso. Muito obrigado aí por assistir o vídeo. E o meu amigo aqui, ó. Não vai pisar na cerâmica aí, cara. Tem que ser arqueólogo, cara. Não pisa na cerâmica. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado por assistir aí. Se gostou, deixa um like. Deixa um joinha aí pra nós. E a gente se fala no próximo episódio. Valeu. Um abração. Tchau. Tchau.